Música Senhoras e senhores, hoje iremos jogar mais um Game.exe aqui nesta delícia de canal. Desta vez, o nome do game, como você pode ver aqui pelas minhas características elfas aqui, se chama Zelda 2.ez, tá? Agora, há um tempo atrás, a gente assistiu uma série de vídeos bizarrésimos aqui no canal, chamados Zelda.ez, tá? Obviamente que cada vídeo tinha seu título diferente, mas basicamente a franquia, entre aspas, era Zelda.ez. Agora, eu tenho conhecimento de que tem um game aqui chamado Zelda 2.ez, tá ligado? E como é .ez, a gente vai jogar aqui, porque não pode deixar de faltar, né? Então, sem mais delongas, porque eu não sei o que aguardar aqui, eu não vi absolutamente nada dessa parada, não sei se tem alguma coisa a ver com Majora's Mask, eu acho que não, tá? Vamos ver a do que se trata este game aqui, tão antecipado e aparentemente maravilhosamente bom. Bom, primeiramente, eu sou obrigado a dizer o seguinte, tá? Essa direção de arte aqui tá simplesmente espetacular, tá ligado? E eu amo jogos que simplesmente abrem como um aplicativo em 800x600 de qualidade de resolução, tá ligado? Ou seja, bugou todo o meu monitor e o jogo tá tipo desse tamanho, só que tá todo estourado, tá ligado? Mas enfim, vamos jogar, porque vocês sabem que .ez é bom, é .ez que foda o seu PC, né? Então vamos lá, galera. Zelda 2, tá? Temos aqui uma espada cravada na pedra, né? Virou história do Rei Arthur, eu não sabia, caralho. Press Space, tá? Obviamente colocado aqui com letras Arial, criado por Mickey Games, tá? Então, vamos ver do que se trata. Eu acho que isso aqui tem a ver com o jogo do Zelda 2 de Nintendinho, um jogo bem antigo, que era 2D, tá ligado? Ficou meio diferenciado comparado com outros Zeldas. Não só da época, mas que vieram depois, mas enfim, vamos lá. Press Space, apertei o espaço. O que mais você quer de mim? Caralho, mano, o bago estouradaço vai se fuder, porra. Ah, que bonitinho, velho. Belo, belo link, velho. Pelo menos tá rodando a 60 FPS por semana. Eu não me joguei pra baixo do cenário. Eu me joguei pra baixo do cenário. Eu me joguei pra baixo do cenário. Maravilhoso. Ok, Gabs, lembrete, nunca vá pra trás em jogos.exe, senão você pode simplesmente crachar no cenário, tá? Detalhe, eu gostei muito que o cenário tá obviamente claro, onde tá a divisão, onde o maluco meteu a divisão entre um bagulho e outro, tá ligado? Mas pelo menos os frames tão bonitinhos e realmente é o Zelda 2 de Nintendinho, tá ligado? Só que foda que eu só posso andar da direita pra esquerda, posso nem dar uma chumbada com a minha espada. E foda-se, então, foda-se, vambora. Gostei da música, música extremamente nostálgica pra alguém que nunca jogou esses jogos. Pô, adorei esse PNG, esse PNG da tal bugada. E agora o céu ficou vermelho, velho. Tá chovendo hambúrguer, foda-se. É legal que o pixel do Link, ele ficou tipo meio... Ah, mano, vai ser a mesma putaria de você andar pra frente num fundo vermelho e tudo explodindo e você tomando um jump scare no olho do seu rabo, velho. É top. Da hora demais, pode até aumentar o volume aqui. Caralho! Do nada a gente foi pro cemitério. Qual que é o nome daquele jogo lá? O Ghost in Goblins, né? Parece a primeira fase daquele jogo, velho. Tá, estamos num cemitério, várias lápides aqui vazias, né? Acho que quem morreu aqui não era, talvez, muito importante, né? Não tiveram nenhum esforço de riscar o bagulho. Essa música aqui, eu acho que é... Me corrijam se eu estiver errado, porque eu posso estar muito errado. Eu acho que é de algum Zelda de 64. Não sei se é o Ocarina of Time. Ou vai tomar no cu. Vai tomar no cu, me deu uma agulha. Tá, tá. Tá bom, jogo. Essa aí você me pegou, tá? Me deu um troço. Ah, legal. Mais um jogo russo. O que mais eu tava esperando, velho? Vamos ver. Ele tá falando que a gente morreu atropelados por um carrinho do supermercado. Não acredito. Nossa senhora, você não cansa de ficar bugando, não, velho? Atendi. Caralho, bom barulhão, velho. Vamos lá. E que... Yuppie Dumpty. Tinha que eu poderia... Carrinho do supermercado. Filha da... Fica... Falando no seu cú, celular de bosta. E fechou. Santo Cristo amado, velho. Eu acho que eu nunca joguei um jogo tão ruim na minha vida. Tá ligado? Eu não tô nem zoando. Isso aqui superou muita coisa que eu já joguei ao longo de todos esses anos. Agora, eu vou ser justo com o jogo, tá? O jogo é extremamente... Eu não consigo nem mentir, tá ligado? Foi uma bosta, tá ligado? A única parte que me pegou foi quando apareceu o meu nome lá na lápide do bagulho porque eu não tava esperando. E o jogo falou que a gente foi atropelado por carrinho do supermercado. Agora, um fato sobre mim que vocês não sabem, tá? Eu já fui atropelado por diversos carrinhos do supermercado na minha vida, tá? A questão é que eu passei por algumas cirurgias intensas, tá? Coloquei uma... Uma porra de uma pedra. De metal. Uma pedra de metal na minha cabeça. Então agora, toda vez que eu sou atropelado por carrinho do supermercado, que como vocês sabem é a causa que mais mata seres humanos no mundo hoje em dia, eu não me machuco, tá ligado? E se eu me irrito com alguém, eu posso dar uma cabeçada e a pessoa desmaia e entra em coma por seis meses. Isso você não sabia sobre o Gabs. Isso aí... Isso a Globo não mostra, meu consagrado. Mas enfim, acho que é isso, né? Zelda 2.ez, jogo bom demais, jogo russo. Então eu não podia esperar coisa diferente, tá ligado? Mas e aí? O que vocês acharam do game? Vocês gostaram? Vocês acharam legal? Vocês acharam mais ou menos? E o vídeo, vocês gostaram pelo menos? Aproveita pra se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Aproveita pra deixar aquele like maroto. Vocês sabem que eu sempre peço nos vídeos porque é por exemplo... Tá? Se você curtiu, deixa o like. Comenta aí embaixo o que você achou. E se você assistiu o vídeo até o final, comenta... Majoras mijo. Só isso. Aí eu vou saber que você viu o vídeo até o final, tá ligado? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então um beijo pra vocês. Falou. Até mais. E... Tchau. Tchau. Tchau.